Então, educar, na verdade, é desnaturar-se, porque se nós formos agir de acordo com a nossa natureza, nossa natureza é animal, nós somos bichos, e a nossa natureza é ser agressivo, nossa natureza é roubar. Os animais não roubam a comida uns dos outros, roubam a presa, a Jaya, que é toda educadinha, toda sensívelzinha, ela rouba a comida da boca da irmã, da boca da Frida, ela vai lá e arranca a comida da boca da Frida, isso é roubo. Mas no mundo animal, todos roubam e todos matam. Então, o que é que nos torna civilizados? É o desnaturamento, é quando você agarra as piores tendências que nós temos e consegue sublimar essas tendências. Se nós não nos desnaturássemos, nós estaríamos andando meio que de quatro e comendo com a boca chafurdando no prato, se é que haveria prato. No momento em que nós nos desnaturamos e começamos a sentar à mesa, uma toalha limpinha, vê lá se a Jaya consegue comer numa toalha limpinha e ela permanecer limpinha. E com um garfo ou com rashi, mas, enfim, de uma maneira mais refinada, de acordo com determinadas normas que sejam interessantes para os convivos, para o seu vizinho, para quem o observa e comendo, quando nós começamos a transformar aquele impulso de pular na comida e comer de qualquer jeito, metendo a cara, nós estamos nos educando, estamos nos refinando, porque nós estamos nos desnaturando. A mesma coisa se aplica à sexualidade, a mesma coisa se aplica às boas maneiras, a mesma coisa se aplica à lealdade. Normalmente, no mundo animal, não existe lealdade. É raro, são raros os exemplos e todos os que eu conheço são de animais que conviveram com o ser humano. Os exemplos que nós encontramos na internet, os vídeos comoventes que nós encontramos, geralmente são de cães. Ou gatos, que conviveram conosco durante, no mínimo, 20 mil anos. De geração em geração, e as gerações deles são muito rápidas, são muito curtas, os intervalos são muito curtos. Então, você imagine 20 mil anos de seres humanos, é um determinado número de gerações, 20 mil anos de cães, pode multiplicar isso por 10 ou 20. E eles aprenderam conosco. Mas, no mundo animal, nós não encontramos. É esse sentimento. Então, ele parece ter sido criado por nós, assim como o sentimento de justiça foi inventado por nós. Você vê, por exemplo, um predador atacar um gnu, e o que os outros fazem? Foge todo mundo, ninguém defende. Um búfalo, um filhotinho de búfalo atacado, todo mundo foge. Você já imaginou se eles todos se juntassem e fossem em cima do leopardo, do leão ou da leoa? Não há predador que consiga vencer quando a manada permanece unida. Mas, na natureza, é cada um por si e Deus por ninguém. Então, podemos, sim, podemos. Todas as coisas nós podemos aprender, podemos refinar, mas é sempre um trabalho de desnaturamento. Então, vamos lá.